Música Mas não tinha necessidade de fazer isso, né? Ó, ó, ó. Ó, aí ele vai... Sabe aquela história que você chega no final do caminho, aí você morre? Foi quase a mesma coisa. Você é o último da fila, chega a sua... Tudo bem? Como é que está? Ô, bicho, está no ar? Eu queria dizer que o Douglas Slicer não está legal. Mano, a gente estava vendo o vídeo de verdade, viu? O Douglas Slicer não está muito amigo nosso ultimamente. Mano, você está louco, velho. Já está no ar, sério mesmo, mano? Posso tossir? Vai. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Está começando, ó, aqui, ó, improviso aqui no nosso To Play. Prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência. Você está nos acompanhando também pelo nosso portal sbtinterior.com. Você pode acompanhar a gente também aí no nosso Facebook, SBT Interior SP. E aí você vai acompanhar esse improviso, esse programa que... O que é esse programa? Eu não sei, mas eu acabei compartilhando o vídeo da Mira, sem querer. Jura que eu vim de ver aqui. Mas... Cadê? Ah, eu vou de novo. Cadê? Deixa eu ver. Deixa eu ver, peraí. Não desliga não, eu estou compartilhando. Entendo? Aqui, nós aqui, ó. Não, esse tudo bem, mas eu estava... Mas eu não tinha medo de compartilhar nada disso aqui. Falei, o que você vai compartilhar isso? Não, esse aqui é o meu, esse aqui é o interior shopping. É que eu vi o C. Eu vi o C, eu falei, é o Mário, pá. Compartilhei, mas nem tinha o que eu não estava do lado. Mas acontece, eu sou um cara retardado. Exatamente, é isso, senhores e senhores. Estamos começando o improviso. E aí, como é que foi de votação no domingo? Foi bem? Tomou chuva? Como é que foi de votação? Ah, foi péssimo. Ah, na eleição? É. Ah, eu fui votar de manhã, eu cheguei numa sete e pouco. Já tinha uma fila dobrando aqui. Sete e pouco? Sete e pouco. Então você tinha emendado. Não, sete e pouco era sete e cinquenta e nove. Mas você emendou. Não, já tinha uma fila virando... Não, é que eu não durmo, né? Quando eu tenho compromisso às oito da manhã... Que chorou assim porque a Carol entrou, gente. O que eu faço? Em vez de eu dormir e acordar às oito, eu fico acordado até às oito, faço uma compromisso e vou dormir. É isso que eu faço. É isso. Eu tô tentando compartilhar aqui no vídeo. Vem cá, Carol. Vem cá. Ixi, Mariella é da regra. Vem aqui, Carol. A Carol não. A Carolzinha é a nossa garota Instagram. Carolina, fala uma coisa pra mim. Foi votado, deu tudo certo? Fui. Tudo tranquilo? Tranquilo. Fez tudo certinho, bonitinho? Sim. Você dormiu antes de votar? Claro. O que você tem que dizer a pessoas que não dormem antes de votar? Qual a necessidade? Às vezes você teve uma noite de prazer intenso. É mentiroso. Você vai pra lá, Carol. Você não merece saber essas coisas. Aquela churrascarinha do treino que eu digo. Não é que eu vou ser mentiroso. É o que eu falei? Não é que eu vou ser mentiroso. Bom, enfim. Você foi jantar na casa da Débora ontem, eu fiquei com o inverso. O que teve de bom lá? Lá no meu bairro ninguém errou o número do candidato, não. Porque tem a gente apertando o número de candidato a presidente no espaço de governador. É, exatamente. E aí ficam criando polêmica em rede social. É, criando polêmica em rede social. Bom, enfim. A gente tá aqui porque a gente quer também passar limpo um pouquinho sobre o Brasil. Que eu quero. Que você quer. Não é verdade? Mentira. Então a gente vai mostrar pra vocês aí algumas coisas. Mas antes vamos colocar o nosso vídeo. Vamos colocar o nosso... É pra sair da tela? É. Vai. Coloca o vídeo. Coloca o vídeo. Vamos fazer isso. O nosso vídeo. Olha lá. O gordinho e a decisão do skate eleições 2018. Eita. Eita. Põe de novo esse aí. Põe esse aí. Põe esse aí. É, sai. Sai. Eita. Que beleza. Urtomito. Ô, louco, bicho. Olha lá. Essa fera é ele, senhor. Eita. Ele vai ficar bravo. Ele vai ficar bravo. Não, chega. Só duas vezes. Ele declarou várias vezes nessas redes sociais aqui pra gente pessoalmente que ele não gosta que esse vídeo é exibido. Vamos ver de novo? Sabe o que ele não gosta? Olha lá, o gordinho e o skate. Agora vai o gordinho e o skate. O gordinho e o skate. O gordinho e o skate agora que você quebrou a perna. É isso. Tá bom. Vamos fazer uma versão remix desse vídeo? Vamos. Vamos fazer? Vamos fazer. Que aí nós vamos renovando e o vídeo vai se enciclando. Maria. Bom, enfim, gente. Vamos fazer um... Não, agora a gente pode falar dele, não tá no segundo turno. Pode, cara. O Daciolo foi o rei do meme. Glória a Deus! Né? Nação! Essa emissora, o SBT Interior, tem uma torre enorme aqui. Vou tirar tudo. O meu governo vai ter, no máximo, dois metros. E se colocar uma Kera Satoma, vai ter que pôr uma em São Paulo também. Boa. É. Boa. Barreto ia chorar, hein, pessoa? Matou de dois metros e uma em cada cidade. É chorar. Que que é isso, rapaz? Tá louco. É engraçado que agora a gente pode rir, né? É. Cara, ele é um fenômeno. Ele foi buscar na escola, buscar o filho dele. Você viu como ele foi recebido pelas crianças? Gente! Sensacional. Bom, mas você sabe que eleições, a gente tem sempre o quê? Jingles. A gente tem sempre candidatos com nomes diferentes. Mas o Mato Grosso do Sul proporcionou ao Brasil um cara que vai ficar pra história marcado. O Rola. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês viram o Rola? O candidato? Aí, ó. 33, 1, 2, 3. Rola. 33, 1, 2, 3. Põe a musiquinha aí. Rola. Pra inovar essa velha assembleia, precisa de Rola. O nosso foco de protesto. Rola. O mítico sem privilégio. Rola. O voto não é comércio. Rola. É o deputado do MS. É sim. É sim. É sim. É sim. É pra gritar Rola Neles. Vamos gritar Rola Neles. A assembleia merece. A assembleia merece. É Rola pra protestar. Contra a obra do aquário. Do aquário. Do aquário. Eu quero Rola na assembleia. Eu quero Rola na assembleia. É nele que eu vou votar. Rola. 33, 1, 2, 3. Rola. 33, 1, 2, 3. Rola. Tem como saber se ele ganhou a produção? Você consegue saber se o candidato Rola ganhou? O candidato Rola ganhou? Vamos saber. Porque olha, acho que esse foi o grande meme, o grande hit da campanha eleitoral. Não, eu tô perguntando porque lá no Mato Grosso teve esse candidato, mas onde ela entrou mesmo foi em São Paulo. Entendeu? Não. Forou, entrou. Tem gente na tela? Não, quando eu digo entrou, virou deputado. Sim, sim, exatamente. Tem gente aí, senhoras e senhores. Vamos lá. Boa tarde, Liliane. Como é que você tá? Beijo pra você, sua lindeza. Tem mais aí o Renato? Olá, olá, Renato. Tudo bem, Renato Henrique? O que mais tá por aí? Deixa eu ver. O Gabriel de Araújo, Daciolo, mito, mitaço, mitaço. Gente boníssima. Sensacional. Eu queria, a gente podia, onde que o Daciolo vive? Ele é do Espírito Santo? Eu acho que ele é, ele é do Rio de Janeiro, não é? Não, do Rio de Janeiro. Ele é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro? Rio de Janeiro. O cara, Daciolo, será que é do Rio? Ele é bombeiro. Não, ele é bombeiro. Bombeiro no Rio? Ele é bombeiro no Rio. Caramba. É, não é fácil não, meu filho, é muito bom. Aliás, essas eleições, teve muita representação no eixo Rio-São Paulo, né? São Paulo tinha um, dois, três, quatro candidatos, mais ou menos. E Rio tinha... O Cabo Daciolo. E aí, você... Não, não. Quem mais? Cabo Daciolo era pra presidente. Então? Então, é pra isso? Em São Paulo tinha... Um, dois, três, quatro? Tinha o A, que mais? A cara do pessoal. Cadê o laço rosa do guru? Tá aqui, ó. Fran Ciele. Aqui, ó, Fran. Tá aqui, ó. Pra quem não sabe, nós estamos aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha, eu tô colocando aqui. A gente tá aqui, ó, com o Outubro Rosa, gente. Pras mulheres fazendo o seu exame... O exame da mama, né? Contra o câncer de mama. É uma doença que ela não vê cor, sexo. A quantidade de dinheiro que você tem na conta no banco. Se você tem, se você não tem, se você é rico, se você é pobre. E o Outubro Rosa é um mês pra gente se conscientizar. Mas tem que ser Outubro Rosa o ano inteiro. Tem que ser Janeiro Rosa, Fevereiro Rosa, Março Rosa. O ano inteiro, você, mulher, tem que cuidar. Vá ao médico. Porque quando você descobre no começo, você consegue a cura o mais rápido possível. Não é? E melhor ainda, faz o exame e também, principalmente, pra você sempre estar se cuidando. Fala. Você vê o Mato Grosso, que ele era candidato? Ele entrou? Não. O Mato Grosso tem homofobia. É? Não entrou? E Mato Grosso não entrou porque lá é muito homofobia. É isso. Então tá aí. O candidato Rola não entrou. Mas em São Paulo, opa, foi o terceiro mais votado. Exatamente. Bom, enfim. Essa é a eleição. Tem mais eleição aí? Tem mais alguma coisa de eleição? Eu não lembro. Eu tenho certeza. Ah, verdade. Vamos guardar pro final? Vamos deixar, não. Vamos deixar pro final, porque vai que alguém... Essa é a cereja do bolo. Essa é a cereja do bolo, é verdade. Bom, se você foi votar em alguma cidade da região, você pode ter notado que ainda existe... É muito grande o número de santinhos na frente da escola, né? Mas esse ano, eu vi um fenômeno raro acontecendo. Eu vi uma senhora falando assim, ai, não escolha o meu candidato. Esse não? Esse não? Ah, isso aqui... Não, né? As pessoas caçaram... Aí ela começou. As pessoas... As pessoas começaram a caçar candidatos. Eu falei assim, ó, esses aqui, esses aqui... Eu falei assim, hum, não. Então eu falei, essa mulher provavelmente deve ter feito voto em legenda. Lembrou de um número e só apertou. Mas é. E quando eu cheguei, porque assim, ó... Eu não sei se vocês aí são assim, mas já é a terceira eleição que eu voto com a minha carteira de habilitação, porque eu não sei se for parar meu título. Todo dia... E a gente só lembra do título na hora de votar, né? Ah, o meu... De quatro e quatro anos, né? E vocês também ficaram procurando o título de vocês? Vocês sabem onde fica? Ah, é? Então, né? Eu tive que... Não, eu peguei... Pra eu entregar aqui pra empresa... Eu fiz uma cópia da cópia, porque olha... Não achei o título. Então, e aí, velho... Eu fiquei procurando meu título de eleitor e fui pra minha... Habilitação. Eu sabia a escola que eu votava e eu sabia... A sessão, a zona tudo. A zona, mas a sessão eu não sabia. Cara, aí eu olhei lá na... Tinha assim, ó, 71, 72, 73. Falei, mano, eu vou entrar nas três. Aqui, se tiver meu nome, eu ia lá. Teve uma escola que eu fui votar... Não, na escola não. Na escola que eu fui votar, teve alguns casos curiosos. Teve uma senhora que chegou, né? Aí a moça... Oi, boa tarde. Aí vocês vão votar, a moça sei lá. Aí eu vou... Moça, isso aqui vota, né? Ela tava com o documento e o comprovante da última eleição. Aí a moça... Infelizmente não vota. Aí foi o couro da fila. Como assim não vota? Tá, todo mundo com o comprovante. Como assim não vota? Como assim não vota? Eu sempre votei com o comprovante de coisa, precisa do meu RG. Aí tá, aí com aquela função, a moça foi lá perguntar. Daqui a pouco ela voltou falando. Realmente não pode. Falei, leve isso aqui lá e pergunta. Aí o povo começou. Ah, eu vou bater nessa. Falei, gente, como se ela não tivesse culpa. Aí tá, aí a moça que casou o alvoroço todo, chegou lá, não precisou nem do RG dela. É por causa que tinha a biometria dela, então tinha a foto dela no caderninho. Né? Então quer dizer, a pessoa criou a confusão, aí depois, ah, eu fiz biometria. Se você levar o RG, por exemplo, você não precisa do título. Com o RG, eles sabem lá pela biometria. É. No caderno tem sua foto, né? Não, mas foi muito grande. Teve uma que o cara tava na fila, aí o cachorro tava acompanhando ele. Aí o cachorro começou a cheirar todo mundo, aí o cara me faz assim no cachorro. Pá. Aí ele fala, tem gente que não quer votar no segundo turno, né? Você tá falando sério? Juro. Porque chutou o cachorro. É, tem gente que não quer votar no segundo turno, né? Foi uma ameaça. Claramente uma ameaça isso, né? Entenda isso aí dentro da sua eleição. Entenda o seu feito, não? Mas tem fila onde você vai votar? Ah, mas era sete horas da manhã, oito horas da manhã, né? Mas as pessoas acordam cedo domingo pra votar? Lógico, o pessoal quer ser preso depois da boca de urna. O que é que eu falei? Você não sabe como funciona? Quando você vai votar, Douglas? Ah, meio dia. Meio dia. Que hora você vai votar, Brunão? Três e quinta. Mentira, ele nem vota. Tinha fila? Não. Tinha fila, Douglas? Três pessoas. Três pessoas. Olha, que fila é essa? Só de manhã, de manhã. Não, mas, ó, eu vou ensinar. Pra você que não sabe como funciona na periferia, o sistema de votação, todo mundo é orientado a votar de manhã. Abriu a sessão, você já vai lá e vota. Por quê? É quem que é orientado? Todo mundo. É quem que orienta? O cara da boca de urna. Por quê? Se você não for votar cedo, né? E for fazer boca de urna e preso, você perdeu um voto. Então, você vai e vota primeiro. Depois faz boca de urna. Depois faz boca de urna. O que é crime. Não fiz boca de urna. Eu não, dormi. Mas tem gente que vai. Então, essa é a orientação. Gente, então, atenção. Polícia Militar, olha, segundo turno tá aí. Vai no bairro do Alex. Porque o pessoal não vai de manhã pra votar. Eu voto no Ilda. Vota nada, mentiroso. Oxi! Você vai lá, a Polícia Militar vai lá e fica esperto que o pessoal vota de manhã pra fazer boca de urna à tarde. Ou seja, todo mundo que estiver na fila de urna, você pode aprender que vai estar tudo... Ah, é brincadeira. Tem mensagens aí do pessoal falando do V-Bunch? Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha, presta atenção que eu vou falar aqui. Presta atenção. Presta bem atenção. Não tira selfie, não tira foto, sabe? Na hora que você for votar no segundo turno. Pelo amor de Deus. Cara, ninguém respeita mais. Eu gostaria muito de... Teve um cara que tirou foto com revólver, vocês viram isso? Ninguém respeita, ninguém respeita, ninguém respeitará enquanto esse Brasil... Quem tá aí? Deixa eu ver. O DDDDZ15. Quem tá aí? DDD55. Quem tá aí? Olha onde tá aí. Hã? Olá! Renato Rodrigues. E aí, Rodinatão? Eu tenho medo de cumprimentar, não sei o que eu tô pensando. Por exemplo, eu conheço três Renato Rodrigues. Boa tarde, gente. O Henrique Henrique. E aí? Como é que tá? O que mais? O que mais tá aí? Fala pra mim sobre o tema bandido bom é bandido morto. Esse que é o lema do... Usa nessas campanhas. Cara, problema dele. Mas posso falar um negócio? Problema dele, cara. Não, é que você não vai aparecer campanha, mas eu ia falar assim. Eu vejo muita gente... O discurso já é outro, gente. Postando isso? Hã. Ah, não sei o que. Depois no próximo posto tá lá. Liberdade vai cantar. Mas, ó, deixa eu falar uma coisa. Não. Todo mundo que entrou com os dois pés no peito no começo da campanha, que seja o A, o B, o C, o D, o L, F, G, H. Todos eles mudaram o discurso no meio do caminho, hein? Ah, não, tá muito estranho. Todos, todos, sem exceção. Se eles mudaram o discurso, imagina o eleitor. Eu vi o maconheiro votando em quem mata o coisa. Eu vi o pessoal da igreja... Olha, essa eleição desviou mais crente que o carnaval. Verdade, verdade. Se vê o carnaval... Rapaz, e o tanto de gente que brigou? Vai mais um pouquinho pra trás. E o tanto de gente que brigou? Você pegou... Quer que vai mais pra cá? É, porque você votou em outra pessoa. Vai mais pra lá. Então a gente tá assim... Vai mais pra lá. Vai apresentar a sua cabeça, vai. É, vai. Ó, nesse jeito que tava vivendo a situação do povo nas eleições. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E o tanto de gente que brigou? Você viu o gráfico? Você pegou o gráfico? Não, mas você tá... Ih, mas volta lá. Não, quem vai apresentar agora é só a minha barriga. Então vai. Você pegou o gráfico? Não, não peguei. Certeza que você não pegou? Não. Tá, bom, vamos voltar, que minha barriga tá apresentando. Ela vai fazer... Exatamente. Tem alguém na tela aí? Nós poderíamos disponibilizar o WhatsApp, né? Não, aí só vai vir aqueles moleques seus lá. Não, aí a gente... Eu não compartilho. Viviane Fernandes dos Santos, lindos. Aí a gente... Beijo, Vivi. Nossa, eu sempre, enquanto eu falo ali, eu penso que tem um vulto atrás de mim. Mas é eu que a pessoa tá falando lá. Obrigado. Suave, voto no Genésio. Nem fila lá tem. Boa, Vagnão. Ele tá danizada. Genésio tem sim. Genésio é um dos maiores colégios. Depende da hora que você vai, não tem fila. Depois do Iê, acho que é um dos maiores colégios eletorais, né? A Cris Ferreira. Tarde, meninos. Tarde, Cris. Como é que você tá? Tamo junto. Nós deveríamos ter trazido uma pergunta. Gabriel Geraljo, Guru, o que você acha sobre a legalização do V-Books? Eu tava falando que o V-Books tá demorando... Nossa, você viu aquela foto, aquele meme? Você já viu aquele meme? Você já viu esse meme? O que ele tá... Sabe aquela cena do filme... Sensacional. No pé ou na mão. Como é? Aquela cena do filme que o cara vai matar. Que é a Cidade de Deus? Cidade de Deus é isso. É o tiro no pé ou na mão com o moleque, só que tá com a cara do Brasil. Muito bom esse meme. Muito bom, muito bom. Aliás, a eleição foi marcada principalmente por memes, né? Teve um do candidato... Muitos memes. Do candidato... É que não deu tempo, gente. Deixa eu explicar o que aconteceu. Quem? Ui, que susto. A Jayce Haberman. Qual o conselho que vocês dão pra quem quer testar as amizades após as eleições? Ah, eu já vou te ensinar. Eu acho assim, ó. Vai no inbox e faz assim, ó. Tá tudo bem. Se a pessoa responder, tá tudo bem. Se a pessoa vai xingar você, não tá tudo bem. Ó, a tática que eu uso é... Ô, vou fazer uma churrasca em casa. Boa. Fazer churrasco em casa. Vamos ver se a pessoa aparece. Vamos ver. Mesmo ela te engana. Ah, eu vou ser sério. Eu vou ser sério. Normalmente... É... Eu saí de um grupo. É 0,01%. Olha a troca aí. Troca. Beijo pra ser lindeza. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu... É... Eu domingo, cara. Eu não sou de pegar ar. Eu não sou dessas coisas. Mas domingo eu saí de um grupo. Qual deles? Saí de um grupo. Falei coisa. De WhatsApp. Saí de um grupo. Ah, caramba. Eu saí de um grupo de WhatsApp, mano. Eu vou falar sabe por quê? Eu quase saí do Facebook. Não, sabe por que eu saí disso? Porque, assim... Eu achei um pouco... Agressivo a forma como foi falar de... De um certo grupo de pessoas. A rádio tá me ligando. Eu fico até com medo. Deixa eu ver. Vou atender só pra falar que eu tô no ar. Não, não atendi não. A rádio nunca liga. Então liga. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vou atender. Então eu vou ver aqui meu WhatsApp. Alô, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Alex Guru? Oi, tudo bem? Eu tô no ar agora. Posso ligar daqui a pouco? Daqui a pouco. Eu tô no ar agora. É o casamento, né? É amanhã? Tá, tudo bem. Tá anotado. Deixa eu ver. Eu tô respondendo aqui pra minha esposa. Falou? Obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu tô aqui enquanto ele... Já acabou? Já acabou? Então tá bom. Gente, desculpa. Era o Star. Ah, então tá bom. Tomorrow... Lewis, Terry. Ele é marido. Yeah. Eu falo, certo? Não. Ah, tem mais gente aí? O que você disse, queridinha, meu querido? Baby, você não fala isso, baby? Out! Yeah. A gente de Habermann, reatar. Boa, isso. Reatar. Reatar é o jogo. Ah, pra reatar... É a pergunta dela, tá corrigindo. Ah, qual o conselho que vocês dão pra reatar as amizades após as eleições? Chama pro churrasco. Chama pro churrasco. Chama pro churrasco, gente. E não fala de política no churrasco. Ah! Ó. Não fala de política e a amizade acaba definitivamente. Não tem como pegar aquele gráfico pra gente explicar lá das eleições? Não tem nada. A Maristela... Hã? Desse número já basta a filha dela, Rayane. Isso mesmo, Maristela. Eu pergunto pra ele se ele não consegue pegar, porque aquele gráfico dá pra gente secar bem, porque ele... Ah, eu tenho aqui, ó. Você consegue mandar pra ele? Deixa eu ver aqui. A gente vai tentar enviar pra você um gráfico. Deixa eu ver o do Alex. Se você tiver acesso a redes sociais, está no meu perfil, que é um gráfico que mostra a vida humana... A vida humana? Vou pegar aqui. Você consegue pegar aí ou slice? Slice. Se você conseguir, mostra, por exemplo... Hã? Vai mandar. Pera aí. Vamos lá. Esse gráfico, ele mostra... Deixa eu ver aqui. É um... Como é que chama aquela palavra? Não sei. É um... É um gráfico. É um gráfico, mas é a evolução das pesquisas. Isso, isso. Que mostra, sinceramente, que não quem vai pro segundo turno, mas sim quem vai pro Natal e Família. Porque ali, pela margem de erro, algumas pessoas vão, outras pessoas não. Então, 10 minutos já? Olha só, gente, ó. Vamos fazer agora um miojo maravilhoso. Falei, Marca. Ó. Ah, eu nunca falo Marca. Deixa eu ver aqui. Tô mandando pro Douglas. Chegou aí, Doglão. Eu tô arrependido do que eu abrir a boca aqui. Eu falei Marca. Eu nunca falo Marca. Você sabe que eu sou o cara que eu tomo uma sorte que não é possível. Não, ele vai abrir daqui a pouco. Então, ele vai abrir daqui a pouco. Já já nós vamos falar sobre o gráfico. Sobre o que aconteceu nas eleições com as amizades das pessoas. Ah, eu, por exemplo... Eu posso mandar mais um, então? Então eu vou mandar mais um. Eu, por exemplo... Vou mandar mais um aqui. Eu vou falar um negócio. Eu desfiz muita amizade, não por causa de política, por causa de caráter mesmo. Sim. E eu vi, inclusive, o que você comentou, que algumas pessoas, elas perdem... Não sei nem se perde a noção do ridículo ou o respeito. Eu acho que a palavra certa, não sei se nunca tiveram, né? Apenas tiveram a oportunidade nas eleições de expor alguns ódios que propagam, que eles sentem, que pensam das pessoas. E quando eu estou falando isso, eu estou falando em relação a uma certa região do Brasil que eu vi de gente... Nordeste. Da família. Do Nordeste. As pessoas fazendo... Como é que é o nome que fala? É xenofobia. Xenofobia. As pessoas fazendo xenofobia contra o Nordeste porque eles foram contrários, às vezes, à opinião de... Ao candidato dele. Não, eles tiveram um candidato não na mesma linha daqui de São Paulo. Sim. Né? E as pessoas usavam umas palavras tão feias, tão baixas, tão chulas, tão... Nunca mais ouve o Nordeste. Não, isso aí é o que pode ser dito na TV. Mas são pessoas que se dizem tão bem instruídas, tão bem educadas, representantes da lei, pessoas que representam... Que se dizem... Que se julgam... Eu ia falar a palavra com F que eu não posso falar, mas na verdade não passam de imbecis. Desculpa falar isso. Cara, como eu já dizia... O respeito é a máxima, depois não reclamam. Eu não sou muito fã das músicas dele não, mas tem uma música do Chico Buarque que é... O meu pai era paulista, meu avô penabucano, meu tataravô mineiro, o meu bisavô baiano, né? Tinha aquela coisa da mistura. E outra coisa que eu acho feio também, pessoas que vieram de lá ou que são filhos ou netos de pessoas de lá também agem desse jeito. Vai lá, fala aquela barbaridade e depois te casa bem essa avó. Eu não sei se vocês sabem, mas uma boa parte do Nordeste foi colonizado pelos holandeses. Então tem sangue europeu lá no Nordeste. Mais daqui que aqui em São Paulo, que tem sangue jumentense. Ó, vamos lá, vamos ver o gráfico. Vamos ao gráfico. Não reparem naquele logo ali no canto, vamos prestar atenção nisso daqui. Exatamente, vamos lá. A vida social de 2018, ó. As amizades no dia 20 do 8 estava em 43 pontos. Aí, no dia 4 de setembro, caiu... Pra 40 pontos. Oscilou... Pra 40. Oscilou pra 40. Ela subiu um pouquinho. No dia 11, oscilou pra 41. No dia 18, ela já deu uma oscilada maior pra 36. Passaram-se aí uma semana, despecou pra 23. E no dia 26 do 9, pertinho do primeiro turno, já estava em 7 pontos, né? A vida social de amizade, ela praticamente zerou. Fala da família, Mário. Vamos falar da família. Bom, a família, principalmente no WhatsApp... Volta lá, por favor. Ele apertou o botão ESC. Ele apertou, é isso aí. Bom, enfim... A família, ela começou... O seu nível era de 24 pontos, né? Ela oscilou pra 25. No dia 11, ela começou a cair pra 16, porque você já começou a brigar com o seu tio. Aí, no dia 18, pertinho das eleições, ela caiu pra 13, que você xingou a tua prima e o seu tio viu na conversa da família. No dia 24, foi pra 10, e no dia ali, pertinho, uma semana da eleição, ela foi pra 12 pontos. E isso foi o que aconteceu, porque normalmente no WhatsApp da família tem 40, 45 pessoas. No dia da eleição tinha 12. 12 pontos, mas com a margem de erro, tem entre 36 e 0. Ou seja, ainda vai ter almoço em família. Exatamente. E sei lá. Vamos às brigas. As brigas nós vamos comentar juntos. Você pode ver que quando começou, tava zero. Zerado, todo mundo começou, iniciou os trabalhos. Cada um com o seu, né? Sim. Aí, entrou no mês de setembro, um ou outro, um começou a estranhar. Isso se manteve até o dia 11 de setembro, né? Que é onde se comemorou os atentados lá de Nova York. De 11 de setembro, é. Aí, ainda manteve. Todo mundo tava com enluto e tal. Ou seja, pode reparar nesse gráfico, que mesmo com 11 de setembro, ainda continuou ali. É porque as pessoas estavam meio enlutadas, porque sempre lembram, ficam tristes. Aí, passou-se sete dias, começou a oscilar para três pontos. Tá bom? Isso. No dia 24, desculpa. Foi pra oito. Foi pra oito. E aí... Pois não? Desculpa. Ai, meu Deus. Tá certo. Oscilando dentro da margem do erro. Porém, às vésperas das eleições, com o grupo de WhatsApp, a família, o pessoal da igreja... O Facebook. É, e os vizinhos. Isso saltou para 83. O nosso gráfico, infelizmente... Não alcançou. Não alcançou. Não cabia no gráfico, teve que... Teve que explodir. Explodir. Exatamente. E ali, com 83. Imagina no dia da eleição, quanto que chegou esse gráfico de brigas, principalmente durante a... Acompanhando. Mas outra coisa importante que esse gráfico mostra é que, pro segundo turno, foram as brigas e a família. A briga, a família foi pro segundo turno? Deixa eu ver. As brigas com 83 e a família com... Exatamente. Então, você sabe que você sempre vai brigar e sempre vai estar em família. Então, é isso aí. Esse é o grande... Vamos esperar, então. Pode cortar pra gente. Vamos esperar o segundo turno. Pode voltar aqui. Corta pra gente. E a gente tem também um balanço que foi feito sobre o número, mais ou menos, de... O resultado, né? De números de brigas, de contendas e etc. Pode colocar no ar aí. O resultado do primeiro turno foi esse. Foram 347 amizades perdidas, 1.338 brigas verbais, 10 inimigos mortais, 48 ex-parentes, 14 brigas físicas e 4 juradas de morte. Mas isso tá dentro da margem de erro. É. Em 2% pra cima e 2% pra baixo. 2% pra baixo. Então, é isso aí. Ou seja, nós tivemos a... O resultado que você acabou de mostrar aí mostra que o Ibope previu isso. Exatamente. Exatamente. Então, até o último dia estava sendo previsto que teria essa quantidade de briga, de ameaça. Inclusive, a de ameaça até frustrou um pouco. Parecia que ia ser mais. Exatamente. Vista que na última eleição até o avião caiu. Não é? É. Verdade. Então, o trato suave. Bom, mas enfim. Tem gente aí participando conosco. Pode colocar. Boa tarde, meninos. Manda um alô. André Lúcia. Alô, Andréa. Alô, Andréa. Alô, Andréa. O que eles fizeram dos candidatos daqui que não foram eleitos? Vagnão da Silva. Não foram bem, né? Ah, é. Não foram bem. Teve candidato daqui que teve mais voto que candidato que foram eleitos. Exatamente. Que é triste, né? O Gabriel de Araújo. O povo de São Paulo fala mal do Nordeste e vai lá e vota no Alexandre Frota. Gabriel, pesado. Pesado, hein, Gabriel? Aliás, o Alexandre Frota... Você viu o que ele falou? Não vou falar, não posso falar no ar. O Alexandre Frota falou que vai fazer... Vai pôr pra fazer o que ele fazia nos filmes. Não, não é nem isso. Diz que lá já é uma... Exatamente. E aliás, o filho dele falou um monte. A Juliane Ribeiro. Estou repensando minhas amizades. Não será a mesma. Juliane Ribeiro. Não faça isso, Juliane. Juliane, adicione eu qualquer coisa. Não faça isso. O Alex, pelo menos metade do Facebook dele já era. Sabe qual era o meu critério de excluir amigo? Não ligo da pessoa pensar diferente de mim. Imagina. Liga assim. Não, não ligo. Eu ligo quando a paz sai do campo das ideias e parte pra violência, pra ameaça. Aí já não tem como você manter uma amizade com uma pessoa assim. Boa, é verdade. E aí, antes do eu deletar, eu ia lá, ia no conversa e ia ver se eu tinha histórico de conversa. Aí a pessoa assim nunca falou, oi, oi. Só me adicionou e ficou lá. Então, tchau. Aí mandei pro saco mesmo. Boa, tem mais? Eu gosto de gente que conversa inteiras, me chama pra churrasco. Deixa eu mandar um abraço pra Débora Medina, que eu jantei hoje na casa dela. Fique com ódio. Ela põe cebola, muita cebola. Obrigado, Débora. Juliane Ribeiro, quase nem briguei por esses dias por política. É verdade esse bilhete. Nós estamos imaginando, Juliane. Nós estamos imaginando, Juliane. Bom, enfim. Tem mais alguma coisa sobre política aí, Slice? Ah, vamos encerrar com chave de ouro. Então vamos encerrar então. Vamos encerrar o programa com isso. Quero agradecer você, não esqueça. Cadê? Aqui, ó. O Tuber, October Pink, certo? October Pink, Pink October. E vocês cuidem-se, não briguem. O segundo turno acaba dia 28. Vocês ainda tem mais três semanas pra você terminar a amizade com a sua prima, que você não gosta dela, com o seu primo. Você xingar teu cunhado. Você ainda tem mais três semanas pra você conseguir sair daquele grupo que você tá lutando pra sair. É só você colocar lá alguma coisa que todo mundo é contrário, que você consegue... Eles mesmos vão tirar você do grupo. Resumindo, é a oportunidade de você se livrar de vez da família daquela pessoa que nada contribui. Exatamente. Então, a oportunidade pra que você, nesse momento, aumente o gráfico que a gente colocou aqui é agora, nesse programa, não é? É isso mesmo. Um grande abraço e a gente vai deixar o maior hit do momento dessas eleições. Tchau. Aumente o som. Aumente o som. O que é o Brasil? O que é o Brasil?